E de fundo peço mil perdões, hoje eu quero falar de uma notícia não muito agradável, que é a Omelec Arcade. Eu fui ver que o Ryan falou, F Omelec Arcade, eu pensei, ah mano, é feio, porque também o Fá falou que a Omelec Arcade foi deletada, eu pensei que era tudo mentira, eu sou uma brincadeirinha. Mas eu fui pesquisar, e a Omelec foi deletada mesmo, eu, então, eu não tô muito feliz, ninguém tá feliz, porque, cara, na humilde, a Omelec Arcade é o melhor aplicativo da humanidade, melhor aplicativo de Minecraft, de lives, e cara, eu agradeço a tudo que esse aplicativo fez subindo, porque eu conheci milhares de amigos, humildes, o Ryan, o Cristiano, o Master, ele também foi ele que eu descobri que tinha jeito de eu ter o aplicativo, é, tipo assim, esqueci, é, o treiná que a gente bota o seu, bota o mapa disponível, foi o Márcio também que fez, eu descobri essa função, e eu agradeço de tudo, cara, de tudo mesmo, e que mais, outras coisas, é, mano, sério, não é humilde, cara, se eu não fosse esses caras, eu também tinha conhecido o Blue mesmo, o Blue, eu falei errado, eu falei também, eu pensei que era só isso não, eu lembrei, o Blue também era um amigo do Omelec Arcade, que um outro amigo muito antigo, que era o do Cristiano, que eu esqueci o nome dele, ele era muito fã de, é, Farnet Funk, o Davi e eu, a gente, a gente, a gente, foi, acho que foi o Davi que fez eu entrar no Anarchar, que eu falo na memória, vai fazer, pera aí, deixa eu pensar, quantos anos eu vou fazer, eu conheço o Anarchar 2020, vai fazer 3 anos, eu acho, né, vai fazer 3 anos, que eu conheço o Anarchar, que eu não tô acreditando que, esses 3 anos, é porque, passando esses anos, eu abandonei o Anarchar, que eu desinstalei, e acabou, eu, eu quero, eu queria voltar, a cara que descobriu que o aplicativo foi de F, então, eu quero que todos vocês aqui no chat, botem alguns comentários de coisas boas do Anarchar, e, eu acho que um dia, mesmo, um dia, quem sabe, vou fazer a referência do One Piece, quem sabe um dia nós vamos recontrar, né, o Anarchar, um dia, o Anarchar pode voltar, a gente não sabe um dia, né, que Deus abençoe a vocês, falou, mano, hoje é o dia mais ruim da minha vida, valeu!